Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo, tá? Apesar de eu estar com o desenho aqui e o material que eu vou dar continuidade aqui com a pintura dele, não vai ser bem um vídeo de dica, tá? Eu gostaria que você mais observasse do que ficasse esperando que eu faça explicações. Esse vídeo eu vou falar muito, muito pouco, quase nada, é só esse comecinho mesmo, só para passar essa explicação para você entender o porquê que eu vou ficar mais calado no vídeo, tá bom? Então, vai ser, como eu disse, mais questão de observação, observa aí como que eu estou fazendo a pintura, que aí você vai entender, principalmente para quem já acompanha o canal, já pegou muitas dicas que eu passei aqui, são dicas que eu passo de forma bem repetitiva, tá? Ah, por exemplo, vou citar um exemplo, vou fazer aqui a pintura do pneu, você vai ver eu passando o marcador, depois o lápis de cor por cima, já fiz vários vídeos a respeito, então não tem porquê eu mais uma vez explicar essa técnica, não tem porquê, senão vai ficar mais um vídeo que eu vou estar explicando técnica de marcador com lápis de cor. Então, vai ser só observação, se eu sentir a necessidade de explicar alguma coisa, aí eu puxo aqui o microfone para passar para vocês a técnica, tá? É tanto que ele não vai ficar aqui na minha frente, para não ficar me atrapalhando, eu vou deixar o microfone aqui de lado, e aí eu vou fazer o processo de pintura, e eu gostaria que você só acompanhasse mesmo, tá? Essa vai ser a intenção desse vídeo, até porque já está na reta final para a pintura dessa moto, beleza? Mas assim, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que como sempre, vou fazer questão de explicar, tá bom? Então, a única parte que eu estou falando mesmo é essa, agora é mais observação, então vamos que vamos! Tchau! 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 bom então tá pessoal não dá para eu estender mais porque eu tenho aqui 20 até o momento né 25 minutos de vídeo eu vou ver na hora da edição com com o Ian que tá editando os vídeos se a necessidade de acelerar algum momento ou outro só para dar uma encurtada talvez sim ou eu deixo no tempo real só que vai ficar um vídeo muito extensa como já deu para perceber né então tá aqui eu fiz essa parte aqui do banco que era que faltava eu até fiquei achando fui muito otimista em achar que eu ia concluir a moto todo nesse vídeo não não quero deixar o vídeo muito longo pode ser que eu dê continuidade em outro vídeo vocês vão saber aí é óbvio quando o vídeo estiver no canal fazendo esse pedaço aqui para eu concluir esse desenho acho que eu vou acabar fazendo mas só mostrando aqui material que foi utilizado nesse vídeo esses dois tons de amarelo aí ambos Faber-Castell super soft a nanquim descartável que eu fiz os detalhes acabei utilizando um pouquinho do da Pilot 400 né eu fiquei ali com aquela com essa Pilot 2.0 aí eu vi que não posso pintar uma área maior acabei utilizando ele né E aí utilizei bastante também a 2.0 que mais usei um pouquinho desse cinza super soft também em alguns pontos aqui prata né usei bastante como você viu aqui ó essa parte do couro aqui essa parte que tem esse monte de degradê tá e o lápis preto que ele é um lápis é um policromos a também teve esse da atriz aqui que eu tô utilizando por que que você tá utilizando um branco da atriz é porque ele é melhor não ele é até igualzinho branco que vem da da super soft mesma coisa só porque eu quero gastar ele ele tem um muito tempo tá aqui então você viu também que eu utilizei ele bastante beleza como eu disse lá no início do vídeo era só observação não ia ficar falando muito até porque eu ia acabar sendo repetitivo com vídeos anteriores beleza então vou dar continuidade aqui vou concluir esse desenho e vou gravar né muito provavelmente e aí vai ter digamos uma parte 2 se você gostou do vídeo aí você acompanha lá a continuação que vai ser um encerramento aqui tá bom mas é isso aí galera assistiu até aqui se você achou legal vídeo por favor dá aquele like para ajudar a gente levantar esse canal novamente tá não queria ficar dependendo de vídeo de conteúdo extra tipo do DS5 tá dando mais visualização do que vídeo que é o conteúdo do canal que são os desenhos tá então compartilha em rede social divulga aí para outras pessoas que nem tem conhecimento desse canal aqui tá bom então é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo e aí